Hoje vai ter peixe nesse menino Olha o bichão, olha o bichão Olá rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tachim Rapaziada, é o seguinte, hoje vai ter peixe no Tachim É, a gente vai já indo comprar os peixes, tá ligado? Naquele pique, ó, e bora Bora! Esquece, como que eu falo, deixa o like e se inscreva no canal Que a gente está rumo a 200 inscritos, beleza? Fica com nós Isso, vamos buscar então Vamos buscar esse peixe aí que já está tarde já, viu? Rapaziada, já compramos o peixe, tá ligado? Essa peixada não dá gosto, rapaziada, ó Ó Quatro pacotes de peixe Dezesseis? Acerta Tá ruim? Olha aí, rapaziada, ó Só o ouro, pai Esquece Esquece A peixada vai estar monstra, pai Vamos aproveitar e tomar aquele goró, tá ligado? Bora! Sempre Nós vamos pra cima De novo De novo, de novo De novo, de novo De novo De novo De novo De novo É eu mesmo? É eu, né? Então deixa a merda! Começando o trabalho, tá nada! Tá nada! Você encheu, pai? Estou com sede, hein? Encheu, põe dois óleos! Ah, o quê? Aqui? É! Colocou, tem que transbordar! Tem que transbordar! Pode tomar um boró agora, né? Eu não, eu achei que ia ficar ruim por causa do whisky, mas não ficou não! Tomou pouco? Ué! Quem falou que tomou pouco? Se você não fosse trabalhar hoje, ele não ia trabalhar, você vai fazer o casal! Não! Vai ficar sujo! Vai ficar sujo! Deixa eu ver o celular! Aí eu vou mostrar! Esse prato tá mais saboroso? Uhum! Deixa eu ver o pimento! Tá com que tomou muito! Tem que tomar água? Tem que tomar água? Olha esse frango, né? Olha! Tá gostoso esse! Só um pouquinho pimenta Só um pouquinho pimenta Só um pouquinho pimenta Com o limãozinho então é isso galera, vou deixando esse vídeo por aqui, se gostaram deixa o like tamo junto, valeu é nóis, fui tchau tchau